Esse vídeo do Jardim Imperial 2 em Trindade mostra a situação enfrentada pelos moradores com a quantidade de buracos nas ruas. Só que quando escurece, o problema é ainda maior. O bairro está com muito problema de iluminação pública. Sem contar os buracos que tem aqui dentro da cidade, nem iluminação tem, é os postos Tudo escuro, é a escuridéu que está aqui. Não tem nenhuma lâmpada acesa, olha que vergonha. Para ver de perto a situação enfrentada pelos moradores, nós viemos até o Jardim Imperial 2. Aqui já dá para você ter uma ideia da situação. Olha aqui, tem sinal de que o local já foi recapiado, mas não resolveu o problema. Com a chuva, olha aqui, tudo foi abrindo, o asfalto foi saindo e de fora a fora o que a gente vê é isso aqui. Aqui, muito buraco e sinal de que não adianta somente jogar massa asfáltica e recapiar isso aqui. Ali à frente também tem mais buracos aqui nessa situação. Nós estamos num ponto onde o bairro fica bem próximo à Santa Bárbara, próximo à Jó 060, para aquele lado. Aqui por esse outro lado, os moradores vão para Campestre, é muito utilizado aqui para quem vai para a cidade de Campestre. A situação é desse jeito aqui e muito complicada. A Maria Luzia, que mora aqui no bairro, ela acionou a gente porque a situação aqui está complicada. A gente vê aqui que morador jogou até um pouquinho de cimento aqui, mas não resolve, né Luzia? Verdade, Luares. Aqui é todo ano, a gente tem essa erosão aqui, eles fazem o recapiamento deles, mas aí quando vem a chuva, isso aqui parece que lava, o asfalto vai tudo embora e fica só os buracos. E como é uma linha de ônibus, é uma rua muito movimentada, então isso aqui corre muito risco de ter acidente, tanto com motoqueiro, com pessoal de carro, sem contar os estragos que a gente tem nos carros também, né? Só recapiar não resolve mais, né? Só recapiar não resolve mais, isso aqui tem que fazer alguma coisa que fica feito, né? Durante a chuva não vem levar os asfalto. A Maria Luzia estava me contando que esse local aqui, que a gente vê uma espécie de uma marca com recapiamento, aqui tinha um buraco muito profundo, que até um carro caiu aqui, né? Exato, há mais ou menos três anos, há quatro anos atrás, tinha um buraco muito fundo aqui e um senhor caiu com o carro aqui dentro desse buraco e foi preciso de mais de três pessoas para ajudar a tirar o carro do buraco, porque o buraco era bem fundo, aí eles vieram e recapiou, mas o buraco já está voltando novamente. É um bairro antigo, tem quase 30 anos, a gente olha de fora a fora, não tem galerias pluviais, não tem boca de lobo e quando chove é muita água que desce aqui. Exato, são muita água que corre, né? Vem lá de cima e passa toda essa rua aqui, aí vira tipo um córrego de tão água que corre aqui. E se já não bastassem os buracos, tem áreas enormes como essa aqui que vem servindo como depósito de lixo, o pessoal está descartando, tem sofá, tem pedaços de imóveis, tem lixo nessa área todinha aqui, ou seja, agrava ainda mais a situação de abandono de vocês. Verdade, isso aqui como a gente está num período chuvoso, né? É o período da dengue, então isso aqui acarreta muito para o foco do mosquito mesmo da dengue, porque o pessoal acha que isso aqui é um depósito de lixo e vem jogando lixo aqui nesse setor. Quando vocês vão em busca de informação junto à Prefeitura de Trindade, o que vocês costumam ouvir? Igual, nessa questão do lixo mesmo, na semana passada eu liguei lá, reclamei com eles a questão do lixo aqui nas esquinas, a única coisa que eles me falaram é que eu teria que alugar um contêiner para estar jogando. Você alugar? Isso, eu alugar, que eles não fornecem esse tipo de serviço para a gente, mas recolher os lixos eles não estão vindo. O lixo assim, da rua eles recolhem, mas da esquina eles não estão recolhendo. E aí o pessoal abusa e joga nessas áreas vazias aqui o que encontra pela frente, né? Isso, o que encontra pela frente eles vão descartando aqui nessas esquinas. A Sara é uma das primeiras moradoras aqui do bairro, ela chegou aqui, tinham apenas duas casas, a casa dela foi a terceira casa a ser construída aqui no bairro. E a gente estava olhando aqui e ela confirmou, não tem sinalização de trânsito aqui no bairro? Não, não tem. E a sinalização que eles fizeram aqui eu acho que é com corretivo. E fora que isso aqui é muito perigoso. Acontece acidente nessas esquinas aqui a todo momento, porque os pares estão apagados, não tem quebra-mola. O nosso setor aqui, Jardim Imperial 2, está esquecido. Olha aqui, subindo aqui a rua, a gente... Vamos chegar aqui, Sara, a gente vê daquele lado ali, olha ali, o sinal de pare, a sinalização no asfalto já desapareceu. A gente praticamente não consegue identificar letra nenhuma ali, né? Não, nada, nada, nada. Aí o que acontece? Esses dias pra trás teve um acidente aqui com a moradora aqui do setor. Ela foi subindo, a moça veio, virou de uma vez, pegou ela aqui. Por quê? Como que sabe? Quem vai parar aqui? Nesse outro lado da rua também, a gente já percebe, olha aí, dá pra gente ver vestígios da letra E apenas, né? Isso, só isso aqui, né? Como que você vai passar numa rua dessa escura? A sinalização não ajuda, porque são lâmpadas antigas, não essas lâmpadas mais modernas de agora, né? E não vê o pare, como que faz? Aí é acidente. Aí é acidente direto. Acidente direto, o tempo todo. E olha o que a Sarah teve que fazer na porta da casa dela. Essa lâmpada que fica pendurada ali próximo à janela, funciona como iluminação pública, né? Sim, porque a luz do meu poste, onde eu pago R$ 54,00 por mês de iluminação pública, ela acende quando ela quer. E quando ela quer, é aquela luz amarelada, que não ilumina nada. Aí teve que colocar até um refletor também. Coloquei o outro refletor ali para dar a câmera, por quê? Porque senão a gente não tem uma segurança, não tem nada, tudo escuro, né? Como é que faz? A dona Juscelene também sofre com os problemas aqui no bairro. Não é só aqui que tem buraco, não, né? Não, não, não é não. O setor inteiro, a cidade inteira. E aí quando tá passando aqui, seja de bicicleta, a pé, até mesmo de carro, corre o risco? Corre o risco de cair dentro do buraco. Agora me conta o seguinte, além dos buracos, tem escuridão ainda, que a iluminação tá bem precária, né? Tá, tá bem precária. O seu Evelomar, ele mora aqui nessa casa, e ele estava me contando que aquela parte que tá um pouco amassada do capim, lá perto do buraco, é porque ele vem tentando, né, pra chegar em casa, tentando fugir do buraco pra entrar com o carro em casa. Fugir do buraco pra entrar em casa. Não tem jeito de entrar. Se eu vier de lá, tem que pegar buraco de todo jeito. Tem que pegar buraco de todo jeito. Tem que cair lá dentro. E a cada chuva o buraco só vai aumentando? Já vai virando aí a situação. Não tem jeito. A dona Liamar, que também mora próximo aqui, ó, a esse buraco, ela tava falando que além dos buracos, tem o problema da iluminação pública. Andar à noite aqui no bairro, como é que é? É a maior dificuldade, porque a gente, assim, a gente vem da igreja à noite, precisa de uma lâmpada acesa, porque às vezes o mato também tampa muito a visão da gente. O ladrão pode estar escondido nos matos, debaixo das árvores, em cima das árvores. Então eu gostaria de estar reclamando mais sobre as iluminações, os lixos, porque vocês podem ver que às vezes o carro desce, joga a sacola, a gente não sabe se é um lixo, se é alguma coisa morta lá dentro. A gente só fica sentindo o fedor no outro dia aqui, ó. É pra ajudar nós aqui, ó, o povo aqui, ó, do setor. Como não tem galerias pluviais, a água da chuva que desce da parte alta do bairro vai arrancando todo o asfalto. Lá em cima a gente vê, né, boa parte aqui dessa rua já está sem asfalto. Aqui já são marcas de que o asfalto foi refeito, mas a água foi retirando. Aqui já tem parte sem asfalto, aqui também, próximo ao meio fio, já tem aqui problema. E além de arrancar o asfalto, a água que desce com muita velocidade, ela vai caindo aqui nessa parte aqui, ó. Fizeram até uma espécie de quebra-molas, mas a gente já pode ver que lá daquele lado, né, próximo ao córrego aqui, já tem problemas também, né. O asfalto já está sendo arrancado e surgindo erosões. Aqui a gente vê pedaços, né, de asfalto que colocaram aqui, mas isso aqui tudo é levado toda vez que chove. Desse outro lado aqui, já surgiu até uma erosão. Os moradores estão jogando lixo, entulho, pedaço de concreto aqui, mas a erosão já surgiu aqui nesse trecho. A erosão, né, já começa a desbarrancar também ali próximo àquela propriedade, né, já tem ali a área desbarrancada aqui nas margens desse córrego. E a cada vez que chove, o problema só aumenta. Como a gente pode ver lá do outro lado também, já tem problemas no asfalto. E enquanto os moradores reclamam da iluminação durante a noite, olha essa aqui, ó, durante o dia, essa lâmpada, ela liga e desliga. Fica assim, ó, essa aqui é uma das lâmpadas, ela fica ligando e desligando durante o dia. Durante a noite, ela apaga total. E aí, quem tem que passar por uma rua como essa aqui, meu amigo, é pedir ajuda pra Deus. Porque, infelizmente, a iluminação pública não ajuda. E saindo do Jardim Imperial 2, já aqui no Jardim Marise, olha aqui também, essa aqui é a Rua 120, tem muitos buracos aqui. Olha, é uma situação, né, os motoristas precisam ficar desviando dos buracos aqui pra conseguir sair aqui dessa região. Então, o que os moradores querem, estão cobrando, é melhorias da iluminação pública e, principalmente, recuperação do asfalto e construção de galerias pluviais. E aí E aí E aí E aí E aí